A corda do sírio de Nossa Senhora de Nazaré é o cordão umbilical que liga Maria aos seus filhos. Por isso existe um significado muito importante neste símbolo. Mas o que poucos sabem é que a corda, todos os anos, é doada por alguém e a doação também faz parte de uma promessa. Neste momento, a Igreja Católica recebe a corda, que é um dos principais símbolos do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. No próximo domingo, esses 150 metros de corda abrigará centenas de fiéis com seus pedidos e devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Ela tem um histórico, já vem desde Belém, essa história da entrega da corda, o porquê da corda. Antigamente não tinha o asfalto. Então, quando chovia, era difícil arrastar ou levar diante a berlinda. Então, atrelaram uma corda para poder ajudar. E os devotos começaram a puxar a berlinda para que a procissão pudesse andar. A história marca gerações, pois a corda é a atrelada berlinda que transporta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e serve para que os fiéis possam conduzir a santa durante a grande procissão do sírio, que é realizada dia 11 de outubro. Para os devotos, seguir o sírio puxando a corda da berlinda é uma forma de pagar promessas e agradecer por graças alcançadas. O devoto, depois dessa experiência de fé, começou também todos os anos a pagar sua promessa, segurando na corda, puxando a berlinda. E sempre nós temos a preocupação com a segurança na chegada do sírio de Nazaré lá na Mário Cruz, desatrelar a corda da berlinda para que o povo pudesse, depois a equipe da guarda, cortar e distribuir para o povo. Pegar uma lembrança da corda simboliza não só um troféu, mas também um reconhecimento da promessa feita durante a procissão. Afinal, a verdadeira importância não está no fato de ser uma corda, mas sim no significado que ela carrega e, principalmente, no movimento de fé que ela circula. Vocês caírem em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.